Agradecer a vossa presença, transmitir-vos que, na nossa opinião, o acordo que foi celebrado recentemente está longe de corresponder àquilo que foram as promessas efetuadas e simultaneamente a resposta às propostas e reivindicações da CGTP. É um acordo que é contraditório com o discurso político que foi produzido pelo Primeiro-Ministro. Por outro lado, é um acordo que, ao invés de combater a precariedade, a mantém e a faz perdurar no tempo, para além de continuar a pôr em causa a contratação coletiva e o princípio constitucional do direito de negociação. Mas não só. É um acordo que, por esta via, também acentua a redução de rendimentos, em alguns casos, de direitos. Aumenta a lógica das desigualdades e persiste na linha da exploração. E, se dúvidas subsistissem, nós podemos constatar que as mesmas entidades que anteriormente recusavam liminarmente qualquer alteração da legislação do trabalho, como o Governo, aliás, como a Direita, o PSD, o CDS, ou as confederações patronais, são agora as primeiras a saudar e aplaudir o acordo a que se chegou na concertação social e que confirma que é, precisamente, um bom acordo para os seus patrões, necessariamente um mau acordo para os trabalhadores e também para os sindicatos que os representam e que têm uma concepção de classe na defesa dos seus interesses e dos seus direitos. Para além disso, parecemos que, numa primeira apreciação relativa àquilo que tem a ver com a proposta de lei que foi recentemente apresentada pelo Governo na Assembleia da República, para além das posições que a CGTP já assumiu e tornou públicas, gostaríamos de abordar duas ideias. A primeira é aquela que tem a ver com o período de largamento experimental para 180 dias e procura-se passar a ideia de que já existe na lei este período, é verdade, só que este período de 180 dias existe para um determinado tipo de atividades profissionais, que pela sua complexidade, pelas qualificações que exigem e implicam, têm esta norma estabelecida. Acontece que, quando se fala aqui nos jovens à procura de primeiro emprego e nos desempregados de longa duração, está-se claramente, digamos, a alterar o sentido da própria lei, dado que, até agora, este regime experimental de 180 dias aplicava-se a trabalhadores de todos os setores de atividade com aquela especificidade, e agora, esta proposta de alargamento para os jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, tem uma característica subjetiva do ponto de vista do envolvimento dos trabalhadores, ou seja, há claramente aqui uma discriminação relativamente, quer aos jovens, à procura de primeiro emprego, quer aos desempregados de longa duração. Porque a razão é que os jovens e os desempregados de longa duração serão eleitos, especialmente, para cumprir uma norma de 180 dias de trabalho experimental. Não se entende, não se justifica. E mais, na nossa opinião, colide com a própria decisão do Tribunal Constitucional, preferida em 2008. Na nossa opinião, repito, há uma perspectiva em marcha de violação com o princípio do tratamento de igualdade. A segunda ideia que gostaríamos de avançar é com os contratos de muito curta duração. E o que nós constatamos é que aquilo que inicialmente já era criticável, mas que era dirigido para a agricultura e o turismo, neste caso em concreto, com a introdução de uma palavra, apenas uma palavra, nomeadamente, tornou-se, digamos, viral. E os contratos de muito curta duração passaram a ser abrangentes para todos os setores de atividade, independentemente de serem sazonais ou não serem sazonais, estarem no turismo ou na agricultura. É para todos. E, na nossa opinião, esta também é uma medida que, ao invés de combater a precariedade, generaliza da forma como nós podemos constatar. Para além disso, nós verificámos que, ao longo deste período de negociação, cada documento que o Governo apresentou trouxe sempre novidades para pior para os trabalhadores e para satisfação das entidades empregadoras. Assim foi até ao último documento que teve na origem do acordo, mas, enfim, tivemos agora outra surpresa. é que a proposta que foi apresentada pelo Governo na Assembleia da República introduz aqui novidades que não estavam no documento anterior. E, desde logo, aquela que tem a ver com os contratos temporários. Aquilo que está no acordo estabelece que a entidade patronal é obrigada a dar uma informação relativamente às condições da aplicação do trabalho temporário ao trabalhador. Agora, também, apenas e só um pequeno acrescento, em que se diz que essa informação será data, exceto quando possa colidir com questões que têm a ver com o funcionamento que justifica a confidencialidade da parte da empresa, razão pela qual essa informação já deixa de ser prestada. Não se percebe, porque no espaço de dois dias ou três dias esta alteração se verificou. Mas o que é certo é que este é um exemplo concreto de uma alteração de última hora que não foi discutida, que não estava no acordo, mas que, entretanto, agora surge na proposta que nos foi apresentada. A segunda é aquela que tem a ver com a contribuição adicional por rotatividade excessiva. E é interessante, também aqui, de quarta-feira passada para ontem, houve uma evolução. E então, a chamada taxa, ou seja, contribuição adicional, que era aplicada às empresas que tivessem precariedades acima da média setorial e que deveriam pagar de uma única vez, agora o Governo também arranjou uma solução. é que, para aquelas que não puderem pagar de uma só vez, encontra-se uma fórmula de pagamento a prestações. Ou seja, isto é uma situação inadmissível. E confirma, mais uma vez, que estamos perante um Governo que, sistematicamente, cede, e já agora se torna cúmplice, de propostas e de posições mais retrógradas por parte das entidades patronais. Mas parece-nos, também, que é de acrescentar ainda um outro dado que também não estava no acordo, mas que, entretanto, surge na proposta que agora o Governo apresentou. Dizia o anterior acordo que a contratação coletiva não podia integrar matérias relacionadas com a precariedade. Ou seja, com a definição de normas que podiam alargar ou diminuir a precariedade. Acontece que, agora, no documento que foi apresentado na Assembleia da República, já se admite que, em determinadas situações, a contratação coletiva possa introduzir a regulação da precariedade no plano setorial. Ora bem, outro exemplo, objetivo, de que estamos a tratar de coisas muito importantes para os trabalhadores, mas, simultaneamente, que todos os dias são alteradas nas costas dos trabalhadores. E a CGTP não só não aceita, como condena viamente este tipo de comportamento do Governo, que, na nossa opinião, é inaceitável e é inadmissível. Perante isto, se dúvidas subsistissem relativamente à justeza da realização da manifestação do próximo sábado, dia 9 de junho, em Lisboa, para além do acordo que foi estabelecido, que generaliza a precariedade, acentua a redução de rendimentos dos trabalhadores e, simultaneamente, põe em causa a contratação coletiva, estas alterações, que agora acabámos de transmitir, e, repito, não constavam do documento original, demonstram que este é o momento certo, não só para protestar, mas, simultaneamente, para exigir as alterações que se justificam e que se desejam que sejam tidas em consideração pela Assembleia da República. E, portanto, o que nós vos podemos transmitir é que, neste momento, todas as informações que nos chegam confirmam que nós estamos perante uma fortíssima dinâmica dos trabalhadores nos locais de trabalho, com um grande sentimento de indignação, de protesto, mas também de forte mobilização, traduzida, desde logo, no facto de, neste momento, termos já mais de 100 autocarros com tendência para aumentar significativamente a deslocação de trabalhadores para Lisboa, quatro comboios organizados que vêm do Porto para Lisboa, um número muito significativo de trabalhadores da região de Lisboa que, não vindo em transportes organizados coletivamente, vêm pelos seus meios próprios, e tudo indica, de acordo com as informações que dispomos e que podemos avançar, vamos ter uma grande manifestação com a presença de muitas dezenas de milhares de trabalhadores. Trabalhadores que, a uma só voz, independentemente de serem do setor privado ou do setor público, independentemente de terem vínculos precários ou vínculos efetivos, independentemente de serem de idades diferenciadas e também, independentemente de terem simpatias político-sindicais ou filiação ou não-sindical, estarão em Lisboa para manifestar a oposição a esta proposta de lei, mas não só para reclamar que a distribuição da riqueza tem de ser um facto objetivo e tem de passar necessariamente pelo aumento geral dos salários, pela concretização de uma reivindicação para a CGTP, é determinante que é a aplicação dos 650 euros como salário mínimo nacional em janeiro de 2019, mas não só, também pelo respeito pelos horários de trabalho, pelo princípio das 35 horas para todos, pelo combate também ao assédio e sobretudo às intimidações e ao condicionamento do exercício dos direitos individuais e coletivos dentro dos locais de trabalho e particularmente pela defesa e melhoria dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. Portanto, vai ser uma manifestação aberta a todos, trabalhadores, sejam da administração pública, sejam do setor privado, sejam do setor empresarial do Estado, aos jovens que neste momento continuam a ser prejudicados por uma política que põe em causa a sua estabilidade e simultaneamente condiciona e dificulta a sua organização de vida pessoal e familiar. Para os pensionistas e reformados que tanto deram a este país e que neste momento continuam com reformas muito abaixo daquilo que seria desejável e exigível. Enfim, é uma manifestação para todos, que implica a participação de todos e estamos certos que no próximo sábado os trabalhadores e a população em geral vão dar uma resposta à altura às propostas que agora foram apresentadas e que na nossa opinião devem ser nomeadamente aquelas que se estão identificadas como gravosas serem rejeitadas no que concerne à Assembleia da República. Sabemos que vai haver um período de discussão pública e também por isso, já assumimos ainda ontem na Comissão Executiva da CGTP que para além do dia 9 ser um momento alto desta luta, a luta depois do dia 9 vai continuar, nomeadamente com uma forte participação dos nossos sindicatos nos locais de trabalho, para procurar também com o envolvimento dos trabalhadores promover, digamos, a discussão e a aprovação de pareceres contra estas propostas que agora foram apresentadas e que serão entregues oportunamente na Assembleia da República. Portanto, é um processo em desenvolvimento que tem no dia 9 um momento muito alto desta luta e simultaneamente um momento alto de afirmação daquilo que são as reivindicações e propostas dos trabalhadores e também da CGTP, mas não só, de contestação a estas propostas e simultaneamente àquilo que nos é apresentado e agora alterado também à última hora pelo Governo quando entregou a proposta de lei na Assembleia da República. A partir daqui estamos disponíveis.